Após ser chamado de sem graça no passado, Lucas Selfie revive um tweet do Lucas Neto e manda-o tomar no cu. Blusão se revolta com fãs após insinuarem que sua nova namorada só estaria com ele por interesse. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Rio de Janeiro e Alto Gredito, apresentado por Daniel Wilson. Opa gente, Daniel Varsosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. O youtuber integrante do Pânico na Band, Lucas Selfie, se envolveu em um curto bate-teca com o Lucas Neto, irmão do Felipe Neto. Em seu Twitter, o Selfie retweetou e respondeu a um tweet de março do Lucas Neto, no qual dizia Votação, quem é mais sem graça? 1. Lucas Selfie ou 2. Isaac Duvain? Como resposta, o Lucas Selfie mandou, eu acho que sou eu. Nesse momento, o Lucas Neto respondeu ao Lucas Selfie, dizendo, para de me amar. E foi aí que o bagulho ficou fenético. A equipe inteira do New York Treta já estava com o papel e a caneta na mão para começar a escrever a treta toda. Mas foi aí que o Lucas Selfie respondeu, irmão, vai dar meia hora de cu para ver se resolve o seu problema. Lucas Neto, broc bloc, falou tio. Nessa hora pensamos, puta que pariu. É hoje que o bagulho vai estourar. Mas foi aí que o Lucas Neto respondeu, cara, sei que isso está engasgado. Ataquei vocês sem motivo. Fase ruim da minha vida. Hoje eu sei o que vocês passaram e aprendi com isso. E eu quero realmente te pedir desculpas. Eu te ataquei e nem te acompanhava direito. Pouca coisa. Foi aí que para nossa infelicidade, o Lucas Selfie, aparentemente, aceitou os pedidos de desculpas de Lucas Neto. Rock and roll, piscada, joinha. E aí, se é para causar discórdia, vamos causar. Quem vocês acham o mais sem graça? O Lucas Selfie ou o Isaac Duvain? Deixa aqui nos comentários. O blusão nos últimos dias vem tendo uma vida complicada. Do nada, diversos blogueiros começaram a fazer vídeos dizendo estarem interessadas no meidinho do que tem casa. Brincadeira, é claro que é brincadeira isso daí. Sabemos que a casa também nem é do blusão. Enfim, vamos lá. Estamos aqui com o repórter Daniel Versosa. E ele tem mais informações aí sobre essa suposta traição aí, parece. Opa, Daniel, o que está rolando aí, meu bruxo? Opa, Daniel, é para todos. Então, cara, é o seguinte, é o blusão escolheu uma das blogueiras para ficar com ele, né? E ela se chama Vanessa, Daniel. Aí, depois que ela se apresentou para ele e para a galera, várias pessoas começaram a chamá-la de interesseira. E que só estava com o blusão por causa da fama dele. E olha, Daniel, o blusão ficou puto da vida e, assim, depois de tantos comentários, ele resolveu fazer um vídeo a respeito intitulado como O blusão foi traído? Já? Tão rápido assim? O vídeo em si foi motivado mais por causa de uma foto que começaram a enviar para o blusão, onde a Andressa aparece com um homem. No vídeo, o blusão esculachou o geral e falou que se querem saber algo sobre a vida da Andressa, que perguntem a ela, já que ele não tem nada a ver com isso. Entendi, mas e aí? Ela respondeu alguma coisa? Falou alguma coisa? Sim, 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 Daniel. Ela fez um vídeo para explicar essa tal foto aí que andam aí espalhando. Entendi, entendi. Mas assim, Daniel, aqui, entre nós aqui, assim, é... Por que você aí acha que ela está com ele? Você sabe alguma coisa? O que você acha? Como assim? Ué? Ó, Daniel, ó, o blusão, ele tem uma beleza exótica, Daniel. Aqueles dentes faltando é apenas um charme a mais. É, ó, sinceramente, eu tenho certeza que as meninas mijam a Guaraná quando vê aquilo. Aliás, se falar naquela barba de bode que ele tem, as meninas, mano, caem matando, na moral. Então, mano, se você está dizendo, né, que quem sou eu para duvidar? É, então quer dizer que você acha aí mesmo que esse relacionamento vai dar certo, né? Olha, é, eu espero que dê certo sim, Daniel. É, eu realmente espero que eles se casem, que tenham os blusinhos e vivam aí felizes para sempre. É, mas se fosse para mim apostar assim, não dou dois meses. Então, beleza, então, beleza. É, tá apostado. É, eu acho, eu acho realmente que o blusão vai se casar com essa moça aí e que ela não tem cara de interesseira não, hein, Daniel? Eu tenho absoluta certeza de que ela está com ele por amor. É, mas, enfim, é isso aí. Obrigado pelas informações, Daniel. De nada, Daniel. É, aliás, aliás, é, eu quero mandar um abraço especial aí para um inscrito nosso. É, posso rapidinho aqui? Mas é claro que pode, mano. Vai em frente aí. Vai mandar um abraço para casa do caralho. É, então, agora é com vocês aí, pessoal. É, deixa aqui nos comentários o que você acha desse novo casal de youtubers, né? Com certeza, é, tem tudo aí para dar certo e para serem os novos queridinhos da galera. É, é como o repórter Daniel Versoas aí, ele disse nos bastidores que é, quem é casta perto do vazão aí? É, é, desejo felicidades ao casal. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Legenda Adriana Zanotto